Após muito estudo e dedicação, um estudante universitário precisa entrar no mercado de trabalho e nessa hora a experiência pode fazer toda a diferença. Uma das formas de preencher esta lacuna no currículo antes mesmo do término do curso superior são as empresas Júnior. Na Alcance Engenharia Júnior, todas as etapas de um projeto são cuidadas e planejadas, sempre com a supervisão e assinatura técnica de um professor engenheiro civil. O Alcance vem muito na ideia de tentar mudar um pouco o perfil da pessoa que está se formando aqui dentro da universidade. A gente vê aqui muitas vezes a universidade peca no sentido de formação empreendedora, então muitas vezes a gente sai com um conhecimento acadêmico muito forte, mas uma vivência empresarial muito fraca. Então é nisso que a gente foca aqui, tentar formar melhores engenheiros de fato, pessoas que vão estar sabendo realizar projetos, isso é uma das coisas que a gente viu. Então toda a empresa é feita para permitir que um estudante consiga ter acesso a essa vivência empresarial, consiga ter acesso, por exemplo, a execução de um projeto na prática, o que é pouco visto dentro da universidade. A Alcance Engenharia Júnior é formada por 31 estudantes do curso de Engenharia Civil e já executou diversos projetos, mas é a primeira vez que foi vencedora de um processo licitatório e ainda por cima da própria UFPR. Foi a primeira licitação que a gente conseguiu ganhar de fato, mas foi uma licitação como qualquer outra, tiveram outros orçamentos, realmente foi uma concorrência e a gente acabou levando. Claro que existia o intuito muito forte de a gente estar fazendo esse projeto pela proximidade que a gente tem com a universidade. Para a universidade foi muito bom, porque querendo ou não é um incentivo que está sendo dado para uma entidade da universidade e para a gente também é uma excelente oportunidade de aprender, estar se desenvolvendo, trazendo recursos para dentro, até para os alunos, para a própria empresa júnior. Todo o processo seguiu os trâmites convencionais e atendeu a todos os dispositivos legais. Uma vitória e tanto para quem ainda nem ingressou no mercado de trabalho. Esse prédio tem um problema grave de fundação que precisa ser consertado. E a tarefa técnica de resolver isso é uma oportunidade muito interessante para que os alunos aprendam técnicas importantes para a vida profissional futura deles. O antigo seminário de Palutina fez parte da história do município e da própria presença da UFPR na cidade. O gerente de projetos Vinícius entendeu essa importância e garante que isso fez sim parte da etapa de planejamento. Toda a cidade foi feita em volta do seminário. Então a preocupação que a gente teve foi essa. Foi tipo, está dando muita atenção para isso porque é toda uma história que tem ali. Então a recuperação do prédio era justamente essa. Tipo, para manter toda a parte histórica da cidade, do prédio ali e também da universidade. O projeto agora será entregue à Superintendência de Infraestrutura, que abrirá, ainda em 2018, a licitação para a obra de reforma.